Música Constantin Stanislavski, uma referência obrigatória para todos os atores, dizia que um ator deve ser muito mais do que apenas um talento artístico. Ele deve ser uma pessoa repleta de humanidade. É, e o nosso convidado de hoje do Persona é exatamente assim. Ele transita com desenvoltura por uma gama enorme de personagens, tanto cômicos quanto dramáticos. Mas sempre procura representar em cada personagem toda a complexidade do ser humano. Ele é Matheus Nastergalli. Música Música Seja muito bem-vindo ao Persona, Matheus. Bom ter você com a gente aqui. Que delícia, que honra, que alegria. E durante a pandemia, esse é um evento imenso. É um acontecimento. Um acontecimento, né? Matheus, para começar, eu vi umas entrevistas suas onde você disse que você se considerava um filho sem mãe. Aí depois, eu vi uma outra entrevista onde você dizia que você se considerava um filho de duas mães. Eu fiquei confuso, cara. Dá para você explicar isso? Eu acho que é tudo a mesma coisa, no fundo, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando? O órfão se debate sempre nesses afetos. Uma mãe perdida é uma coisa forte, que te marca muito, mas não te define como um todo ou para sempre. Eu devo ter dito, sou um órfão típico, um cara sem mãe, que sobreviveu à falta da mãe com a ajuda das mães postiças, que foram várias. Eu tive uma principal, minha madrasta, esse nome é horroroso, a pessoa que eu chamo de mãe, que é a Carmen, que se casou com o meu pai quando eu tinha um ano e meio, e que foi quem me ensinou tudo. Foi com quem eu tive as maiores brigas e os abraços mais inesquecíveis, né? A pessoa com quem eu aprendi a falar, a andar, a escrever, a ler. A pessoa com quem eu tive que lutar para ser adulto, né? De uma certa maneira, até eu acho que é mais fácil amar a minha mãe morta do que amar minha mãe viva. Amar minha mãe viva é algo sobre o que eu nem sei falar, porque é cotidiano, é dia após dia. Eu e ela, a gente tentando se amar nesse jogo bonito do filho e da mãe, do adotado e do adotante, né? Que tem mil complexidades, assim. Então, as duas frases são verdadeiras, talvez as duas sejam falsas. Aqui atrás eu tenho uma foto da Cecília, que é minha mãe biológica, mas também minha mãe artística. Acho que é muito por causa da Cecília que eu me envolvi com arte, porque era uma poetisa e se matou quando eu era bebê. E isso riscou a minha história com tons dramáticos, poéticos. Por causa dela eu me envolvi muito com poesia, literatura, música. Eu fui perseguindo a minha mãe através das coisas que ela gostava. Fui pegando as pistas, né? E todas as pistas eram arte, era o que tinha sobrado. Eram os poemas dela, os livros dela que ela assinava. Então, tinha Shakespeare, Molière, Virginia Woolf, Elia Kazan. Ela foi uma boa professora nesse sentido. Na verdade, eu fiz isso, né? Através das coisas que ficaram. Matheus, e Cecilinha, como era conhecida a sua mãe, a Pingo de Gente, além de ser poetisa e te influenciar nesse quesito, ela também tocava violão, né? Ela te influenciou na música também? Minha mãe conheceu meu pai nos ensaios da Traditional Jazz Band, numa jam session, assim, anos 60, USP. Meu pai fazia engenharia na USP, e é lá que se formou a Traditional Jazz Band. Ele é da primeira formação da Traditional. Jean-Pierre é o nome dele. Ele também partiu agora, só que agora, recentemente. Tocava banjo na primeira formação e tocava muito bem violão, muito bem mesmo. Um cara de ouvido absoluto, assim, muito sabedor de música boa, sabe? Muito sabedor, assim. Um grande ensinador também de cultura brasileira nesse sentido, apesar de ele ser belga. Meu pai veio para o Brasil menino. Eles se conheceram nessa coisa, que minha mãe adorava música, tocava violão. Então, eu sou fruto de um namoro musical. E meu pai falava sobre a Cecília comigo muito através das canções. Meu pai não era um cara muito aberto para contar histórias do passado, muito dado a melancolias, assim, confissões melancólicas, memórias dolorosas. Não, ele era muito caladão, muito na dele, muito afável. Muito sentido, mas muito na dele. Matheus, o espetáculo, o Concerto do Desejo, que é uma homenagem sua à sua mãe biológica. Como é que surgiu a ideia de fazer esse espetáculo? Eu nem sei, eu nem faço ideia de quando isso começou. Eu recebi os poemas quando eu tinha 16 anos, pelas mãos do meu pai, junto com a notícia da forma como a Maria Cecília tinha morrido. Meu pai me contou sobre o suicídio da mamãe e me entregou essa pasta azul com os 30 poemas que ela escreveu. Ela morreu com 22 anos. Poemas bonitos, bons. Me debrucei nesses poemas na mesma noite. devorei aquilo, né? Aquilo era uma fala, pela primeira vez uma fala da Cecília. A Cecília só existia através de fotos ou notícias de outras pessoas. Sempre filtradas, né? Porque você vai falar para um menino sobre uma mãe, você escolhe o que falar. Ela era uma deusa, ela era uma maravilha. E os poemas revelavam de maneira subjetiva, artística, corajosa, outras coisas. E aí eu fui, através da arte dela, entendendo de onde eu vim. Eu quero consertar o que me move. Fazer as pazes com a morte da Cecília. mostrar a maravilha que a Cecília foi. Contrariar o desejo de morte da Cecília. Quer dizer, afirmar a beleza da vida dela, sendo o filho dela, mostrando para as pessoas a obra dela. Um pouco que anulando o gesto suicida e transformando ele em celebração noite após noite com as pessoas. A peça é bem emocionante no sentido grandão, catártico mesmo. Mas nos poemas mesmo, os de amor principalmente, são para o Jan e eu posso falar. Vamos, viu? Vamos. Fala um aí para a gente. Desse jeito, você sempre vai ser só. Não seja assim. Tente não ser assim. Em você não há busca. Não é por minha causa que eu digo, eu confesso. Também em minha procura acabou. Mas é por você. Pela felicidade de você. Pela ternura. Meu Deus, se você sentisse como isso é importante. As pessoas. Veja as pessoas como elas são. Veja. Eu não acredito que elas precisem tanto de você quanto você precisa delas. e vai ficando tarde. Uma questão de defesa. Não saia por aí assim. Por favor, não saia por aí assim, tão seguro de si, sentindo apenas essa saudade apaziguada para cada grande tristeza que deveria sentir. Não seja mais assim. Desculpe eu repetir. Ou não vão querer você. E desculpe também por ter falado tanto. Deve ser bobagem minha. Mas é que eu amo você. Que lindo. Muito forte. Muito emocionante. E para mim foi muito forte, mas estranhamente libertador. Sabe? Mas, Matheus, queria mudar um pouco o foco da conversa. Na juventude, você pensou em ser biólogo, em ser veterinário, mas foi estudar artes plásticas. Que mudança tão radical foi essa que aconteceu? Eu não passei no vestibular. Eu prestei... Olha isso. Eu prestei biologia como primeira opção e zootecnia como segunda opção na USP. Não entrei. Eu zerei em Química e Física. Zerei. Eu arrasei em Português. E Matemática. Arrasei... Arrasei... Praticamente só nas humanas, né? E, ao mesmo tempo, como eu desenhava muito bem desde pequeno, existia um desejo da minha família de que isso se concretizasse em uma profissão para mim. Eu lembro que meu pai, quando eu era pequenininho, eu desenhava bem mesmo. Me fez um carimbozinho com o meu nome, dizendo cartunista. Então, quando eu fazia um desenho, eu carimbava. Matheus Nastergale, cartunista. E assinava. A minha avó materna, a mãe da Cecília, era muito amiga do Maurício de Souza. Então, ela conseguia um encontro meu. Eu lembro disso com o Maurício de Souza quando eu tinha oito anos. E desenhei a Turma da Mônica para ele. E ele ficou passado, assim. Quando você tiver 16 anos, volte aqui. Ai, genial! Vai fazer parte da equipe dos estúdios Maurício de Souza. Mas a vida foi me carregando para outro lado. Eu sou muito encantado pela natureza. Inclusive, eu queria falar que eu tenho observado e tenho ficado chateado. Eu tenho observado, finalmente, a natureza perdendo o vigor diante da ocupação humana. Eu não gosto de ficar culpando o ser humano. Culpando o ser humano o tempo inteiro pela destruição do meio ambiente. Porque, na real, a gente também faz parte do meio ambiente. Também é uma criação natural. E, provavelmente, isso... Para quem é mais místico, vamos dizer isso. Está dentro dos planos aí da vida. Que uma espécie como a nossa cause os estragos que causa. E que a Terra se adapte a isso também. Mas eu me entristeci durante a pandemia porque eu tive o sentimento, estando recluso em casa, perto da natureza. Eu moro no Jardim Botânico, no Rio. Eu tive o sentimento... Pode ser uma projeção interior. Mas eu acho que é uma percepção de que a natureza está com a pulsão de vida um pouco desgastada. Não está mais respondendo tão rápido aos momentos favoráveis. Então, acho que isso conta um pouco sobre por que eu tentei biologia e tal. Eu realmente seria feliz, eu acho. E que bom, né? A gente agradece que você ficou nas humanas, está nas artes. E aí, a gente tem aí... Você tem uma atriz que te despertou uma paixão pela arte dramática, né? Quem foi essa primeira atriz que te despertou todo esse fascínio pelo teatro, pelas artes? Eu tenho uma loucura pela Lucélia Santos. Eu acho que a Lucélia Santos é que me acendeu a chama para ser ator. Sem que eu soubesse, bem lentamente. Porque a primeira foi a atriz que eu segui desde a infância. E com ela eu fui indo para a dramaturgia. E quando eu era criança, o que eu podia ver de dramaturgia era pouco. A novela das seis, que era mais leve. E aí eu vi a Escravizaura. Foi a primeira novela da qual eu me lembro toda e de ter seguido e de precisar estar diante da TV naquele horário. E era muito por causa da Lucélia. A Lucélia, fisicamente, parece muito com a Cecília, minha mãe. E ela tem umas características, que acho que foi o que encantou o Nelson Rodrigues, de carregar consigo uma santa, uma menina pura e uma prostituta. Uma laciva. Tudo isso vive na Lucélia muito. E a Lucélia se joga na cena de uma maneira muito animal, muito visceral. Me chamou a atenção. E eu, por causa disso, fui pedindo para ir ao cinema. Eu pedia para o meu pai me levar para ver a Lucélia Santos. Então, eu assisti coisas pesadas, assim, para a criança ver. assistir os Delfuego, assistir alguns Nelson Rodrigues no cinema. O papai me levava, permitiam, então, que eu entrasse no cinema para ver. E eu fui também começando a gostar de cinema brasileiro. Ou seja, ela foi uma estrela guia mesmo para mim. Queria te falar que você foi trabalhar, você foi fazer uma experiência com o Antunes Filho, com o velho bruxo. Como é que foi essa passagem por ele lá? Foi fundamental, foi bem fundadora, foi dura, como deve ser, eu acho, para um menino um encontro com o seu ofício. O Antunes é um pouco a nossa ópera de Pequim aqui para os atores brasileiros. Eu lembro daqueles filmes sobre os atores bailarinos da ópera de Pequim, que desde criança são obrigados a sofrer muito para adquirir a técnica. O Antunes fazia um pouco isso com aquela galerinha lá em São Paulo. Todo mundo queria entrar no Antunes Filho, todo mundo que queria ser um ator de teatro bacana, que queria encarar uma aventura radical, assim, passou, tentava entrar no CBT e era bem difícil entrar no CBT. E eu passei. Aí fui direto para o elenco do Paraíso Zona Norte. Uma loucura, fui entrar no Paraíso Zona Norte, que era a montagem de duas peças do Nelson Rodrigues. Eu nunca tinha feito teatro, de verdade, eu só não tinha feito. E quando eu vi, eu estava na sala de ensaio do Antunes, oito horas por dia, durante oito meses. Ele estava montando, então, como eu falei, duas peças de Nelson Rodrigues, a falecida e o Sete Gatinhos. Estava pesquisando uma forma que se baseava na física quântica e no butô do Cazuono. E também do Jicata, mas do Cazuono, principalmente, para a estética dessa montagem de Nelson, ele queria tirar Nelson do cotidiano e transformar Nelson definitivamente num trágico. Ele queria fazer uma montagem de Nelson no patamar trágico, mítico. Foi um grande processo para quem era menino ali, vendo aquilo. Ler pela primeira vez Nelson Rodrigues, Rodrigues eu não conhecia, conhecia pela Lucélia no cinema. Depois vim a fazer um filme com a Lucélia, A Serpente, olha que viagem. Quando ele foi estrear, ele me tirou. Ele não considerou que eu estava pronto para estrear. Eu fiquei bem magoado, mas ele tinha razão, eu era um menino. E eu tinha passado pela formação e tal. E aí saí de lá meio que achando que eu não ia mais ser ator. Então, quando eu saí do Antunes, eu parei mesmo para pensar. Mas aí tomei coragem e fui para a USP. Matheus, você dá uma licencinha para a gente por um minuto, nós vamos fazer um intervalinho e voltamos já com o Persona. Pronto, estamos de volta com o Persona, hoje com o ator, autor, diretor, Matheus Nastergeier. Matheus, vamos começar esse bloco falando sobre um grupo de teatro que foi muito, importante na sua vida. Olha só. O Teatro da Vertigem, dirigido pelo encenador Antônio Araújo, é considerado um dos mais representativos grupos brasileiros de teatro dos anos 90. com o trabalho baseado em pesquisas e experimentações da mecânica clássica aplicadas ao movimento expressivo do ator, o grupo também tem como uma de suas características mais marcantes os locais nada convencionais onde costuma apresentar seus espetáculos. O Paraíso Perdido, O Paraíso Perdido, por exemplo, foi encenado na igreja de Santa Ifigênia, em São Paulo. O livro de Jó teve como palco um hospital desativado. A peça Apocalipse foi apresentada em um presídio. Já a BR-3, encenado numa barcaça com 60 espectadores navegando pelo rio Tietê. Matheus Nastergali interpretou O Anjo Caído em Paraíso Perdido. Mas foi com a adaptação do episódio bíblico em Um Livro de Jó que o ator ganhou seus primeiros prêmios. O Shell, o Mambembe e o APCA de Melhor Ator. E olha que ele estava só começando. Imagens tão fortes. Como é que foi fazer esse trabalho tão intenso? com o Teatro da Vertigem? Me emocionei. Me emocionei. Você sabe que eu sou um dos formadores do Teatro da Vertigem. Eu faço parte da primeira formação. A gente fez O Paraíso Perdido na Igreja Santa Ifigênia, baseado no poema do John Milton. Eu fazia o Lucifer, que significa portador da luz. Guilherme Bonfante fazia a luz e a gente experimentava. Os atores traziam ideias. E a ideia de Lucifer significar portador da luz portador da luz é que me fez propor essas lanternas nos antebraços, que fazia com que eu pudesse iluminar a mim e ao que eu quisesse, já que eu era o satanás e o apresentador do espetáculo. Foi feito pouquíssimas vezes. Na verdade, a gente ficou em cartaz durante um ano ou um pouco mais na Santa Ifigênia, em São Paulo, que foi a única igreja que nos aceitou e o Antônio Araújo não queria fazer se não fosse numa igreja. E fizemos o Festival de Curitiba, na Catedral. Na sequência, fizemos o livro de Jó, uma adaptação do texto bíblico, do Antigo Testamento, para falar, dentro de hospitais desativados sobre a peste e a injustiça da peste. Então, eu era o Jó. Isso foi fortíssimo porque eu tinha 27 anos, 25 anos quando eu comecei a ensaiar o Jó. Muito novo para encarar um personagem de dimensões tão grandes. É um herói sábio, é um texto definitivo, é uma prototragédia, participando de dois anos durante todos os processos da criação do espetáculo. Já era assim no Paraíso, o Jó foi mais intenso ainda. Foi dali que eu fui dragado, recrutado para a retomada do cinema brasileiro. E aí, no Apocalipse, eu já não estava. Eu participei dos primeiros ensaios e já não estreei. Tem uma parceira sua do Teatro da Vertigem que também tem algo para te falar. Vamos ver. Eu conheci o Mateus em 91, no Teatro da Vertigem. Em 95, a gente estreou o livro de Jó como marido e mulher. E foi um casamento sofrido, a peça era muito difícil e o casal perdia dez filhos, aquela coisa toda. Foi um processo dificílimo. E depois de 20 anos, a gente se reencontrou no cinema como marido e mulher de novo. Por acaso, uma questão do destino nos juntou. E de novo, marido e mulher, de novo, com um filho sequestrado, perdido. E aconteceu uma coisa linda no set, que não entrou para o filme, no corte. Mas, quando eles reencontram o filho, eu, numa cena, me deitei nos braços do Mateus e chorei muito e ele chorou muito e ele acaripciava a minha cabeça e dizia, acabou, acabou todo o nosso sofrimento. Te amo muito, um beijo muito grande, querido. Olha, o Teatro da Vertigem deixou a gente muito marcado, a gente era novo, as pessoas reunidas eram todas muito talentosas e tinham grandes sonhos. Tem, todos, grandes sonhos para a arte, para as descobertas dessa aventura aqui na Terra e a gente, muito novo, participou dessa coisa tão forte, tão importante. Mas nós éramos meninos, todos com suas dores sendo mostradas e suas percepções. A Dani é uma das idealizadoras também disso tudo e isso nos marca para sempre. A gente se reencontrou, como ela falou, no filme da Ana Mouraerte, mais só uma. Mas, independente da gente se encontrar ou não, isso está cravado na nossa história. Vamos falar um pouquinho de cinema, que mais de 20 anos de carreira são quase 50 filmes, uma marca e tanto, né, Matheus? O que é que te faz aceitar um papel? Motivos variados. Em geral, eu fui primeiro guiado por um desejo da retomada do cinema e de retatear o que seria o Brasil depois de um silêncio. Fui muito recrutada, assim, uma palavra boa, assim, para percorrer o Brasil e dar carne, voz, coração as pessoas que tinham sido um pouco abandonadas quando o cinema parou de ser feito, né? E depois, mais recentemente, é que eu passei a ser chamado para falar um pouco da nossa burguesia. Eu acho que agora está começando a ter uns filmes... Eu digo agora porque, no início, eu senti que era mesmo esse tatear pelos sertões. Vamos para os sertões. depois eu senti que tinha uma coisa de, não, estamos esquecendo de falar da classe média, da classe média do Brasil. E agora a gente está fazendo filmes sobre isso muito, muito, muito mesmo. Aquários é isso. Aí é que eu queria falar com você de um assunto. No Cidade de Deus, você foi escalado para fazer um personagem e acabou sendo, acabou fazendo um outro personagem. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Eu fiquei famoso. Eu fiz o... O Fernando Meirelles estava com esse desejo lindo que ele executou. Um dia ele marcou uma reunião comigo aqui no Rio, trouxe o roteiro embaixo do braço, falou, finalmente eu vou filmar. Eu não posso mais te recrutar para ser o Zé Pequeno. Você ficou famoso, eu tinha feito o Alto Acompadecida. Pronto. É, eu tinha feito já o da Furacão, tinha feito algumas coisas, mas é que o Alto foi muito forte. Então, ele disse, eu quero fazer com o elenco de pessoas da Cidade de Deus ou dos Morros Cariocas, do Nós do Morro, atores do Nós do Morro, meninos de instituições. Eu estou afim de mexer com isso. Você topa fazer um outro personagem? Sim, óbvio. e você topa tentar se misturar com eles e a gente tentar de uma certa maneira fazer a tua presença não atrapalhar o filme? Mas o fato é que eu me joguei nessa coisa. Ele trouxe um roteiro, ele me contou que os atores estavam se encontrando com a Fátima para um treinamento de ator e eu topei fazer o Sandro Cenoura, que é um segundo ou terceiro personagem aí do filme, não importa. é um personagem lindo. Eu topei fazer e ele me entregou o roteiro e eu falei não, eu vou fazer como todos. Então, se eles não têm roteiro, não terei também. Vamos lá, no dia a dia, você vai dizendo o que é para falar. E eu falo. Deu certo, deu certo, eu não atrapalho o filme. E do meu ponto de vista, e olha que eu sou muito crítico comigo, é um dos meus trabalhos mais bonitos. Vamos ver o que que o Fernando Meirelles gravou para você. Fala, Matheus. Aproveitar que está sentado aí, não consegue escapar de contar uma coisa que eu nunca contei. Quando eu resolvi te chamar para a Cidade de Deus, eu chamei porque, enfim, tinha te visto no teatro, era o seu fã, achava, pô, trabalhar com um cara desse é um sonho, super ator e tal. Mas depois que eu chamei, eu fiquei com medo, porque a gente tinha lá aquele elenco de Cidade de Deus, cento e poucos garotos, que eram daquele lugar, que falavam daquele jeito, que tem a verdade em 24 frames por segundo. Os caras são, vivem aquilo. Daí vem esse cara de fora, você, o cara com formação, com técnica, com anos de bagagem, que tem método para se preparar para chegar no personagem. Falei, cara, será que esse cara vai conseguir entrar no mesmo registro, vai conseguir o nível de verdade que esses garotos têm? E falar a verdade, em um momento, eu achei que eu tivesse cometido um erro, que eu devia ter chamado mais alguém de lá mesmo, daquele grupo, para fazer o personagem que você fez. Mas você veio e entrou, eu lembro que a gente no começo, você era o nosso astro, era o único astro que a gente tinha. Então ainda tentamos fazer, não tinha muito dinheiro, mas fazer salamalek, você tinha um motorista só para você, na hora que parava, você quer ficar em um lugar sozinho e tal. mas recusou tudo isso, você queria ficar junto com a moçada, esperar lá sentado no chão, na sarjeta, se precisasse, e se entrosou e você conseguiu entrar no mesmo registro, cara. É impressionante. Eu acho que o que você fez ali foi uma desmontagem, de tirar toda a técnica, de tirar toda a sua bagagem e tentar só entrar na frequência ali, porque aquela garotada tem muito carisma, mas nenhuma técnica. Aí você conseguiu, talvez, perder a sua técnica, ou é uma técnica de parecer que perdeu a técnica. Eu sei lá, cara, eu sei que foi impressionante, assim, nos primeiros dias que a gente filmou, falei, ah, estou salvo. O cara realmente é um da rapaziada aqui. Fernando, Fernando, o Fernando me dava, sempre me deu vontade de brilhar para ele, para que ele ficasse feliz e seguisse o trabalho dele, assim, sabe? Eu queria falar um pouco de TV, porque o seu primeiro trabalho para as telinhas foi em Nilda Furacão, com o Cintura Fina, né? E você já chegou causando, né, Matheus? Como é que foi essa experiência? Que personagem, né? É. Eu sou um homem que ganhei uns presentes bonitos na vida. Eu fui fazer televisão pela primeira vez com Jorge Furtado, que é um príncipe do cinema brasileiro, e é um homem muito humanista, muito culto e transmissor de alegria, assim, e muito politizado. Chamava-se Anchietanos, era um comédia da vida privada, que era a adaptação do roteiro de um longa que ele não conseguiu filmar, bem político, sobre fake news, enfim. Então, eu experimentei a TV, assim, e depois cair nessa grande aventura do folhetim, né? Que é a novela e as minisséries, e aí o da Furacão tinha um sucesso enorme e o Cintura Fina fez muito sucesso e olha que era difícil brilhar ali com o Santoro e a Ana Paula Arósio de par romântico. A estreia da Ana Paula num personagem desse porte na Rede Globo e um roteiro maravilhoso, né? E aí o Cintura Fina foi bem, foi bem. Eu me joguei nessa aventura, assim. Eu lembro que a minha família ficou muito incomodada. Minha mãe, né? A Carla. Falava assim, você vai estrear na televisão como um travesti? Mas isso é o fim de carreira total. E ele disse, não, eu acho que vai ser um lance legal. Tem que ser muito macho para ser mulher nas ruas de Belo Horizonte, que é hiper católico nos anos 50. E olha que tem duas pessoas que querem também falar sobre essa experiência em Ilda Furacão. Vamos dar uma olhada? É difícil e ao mesmo tempo é simples falar de um ator, de uma pessoa como o Matheus, porque ele é daquela categoria, daquela estirpe de pessoas e de artistas que têm fome, que não se contentam com algo que aparentemente já está ganho, que já é uma vitória. O Matheus é dos vulcânicos, né? É um ator que aparentemente você fala assim, não, ele está tranquilo ali, mas por dentro tem uma ebulição, tem uma alta temperatura o tempo inteiro. e como isso era muito intrigante, muito desafiador e muito estimulante trabalhar com o Matheus, porque você ia para o set de gravação sabendo que tinha dramaturgia maravilhosamente escrita pela Glória e vinha o Matheus, Rosi, todo aquele universo maravilhoso de Ilda Furacão e realmente foi um momento de grande privilégio para mim. Bom, Matheus, prazer poder falar sobre você, essa pessoa deliciosa para trabalhar, né? A gente se divertiu tanto na Ilda Furacão que foi aquela gravação maluca feita de madrugada, 30 dias, num calor terrível, às 4 horas da manhã fazia 37 graus no Rio de Janeiro e a gente correndo, pulando na chuva, com a Ana Paula Arósio e você. Foi realmente uma experiência muito divertida. Você é um ator incrível porque você é divertido, você é alegre, você faz todo mundo rir, você tem histórias incríveis, pessoais, você conta muita piada, você diverte todo mundo. Então é sempre um prazer muito grande ter você ao lado porque você conversa sobre coisas ao mesmo tempo muito profundas sobre a sua vida e tudo, tudo que você faz você transforma numa coisa maior, muito grandiosa. eu te conheci fazendo o Jó do Teatro da Vertigem na Igreja Santa Ifigênia, tive o prazer de ver você e depois dali eu falei não, eu vou ver todas as peças que o Matheus fizer. Não consegui ver todas, mas todas que eu pude eu vi e realmente você é uma pessoa que imprime a sua vida no que você faz, a sua verdade, o que você acredita, o que você ama no teatro, no cinema e na televisão que amam você e eu também amo você, Matheus. Uou! Rosi, Sabino, que lindo vocês aqui, amei. A Rosi é uma atriz maravilhosa, ela é uma referência para nós do Teatro Paulistano mesmo e a gente algumas vezes se esbarrou. O primeiro esbarrão grande foi ali na Ilda Furacão, Sabino ali também, é lindo ver quando os diretores falam, porque essas coisas não são ditas para os atores na hora ali, na hora está todo mundo trabalhando e cada um com suas questões, principalmente em TV, muitas das questões são pressupostas, não há tempo para se discuti-las dia após dia como no cinema e olhe lá, mas eu adoro as novelas que eu fiz e faria na boa outra agora se quisessem. Outro dia eu reassisti Cordel Encantado, que foi uma das últimas novelas que eu fiz, uma novela de sucesso e eu tinha um personagem lindo que era baseado no Antônio Conselheiro ao mesmo tempo com Merlin, o Mago Merlin, era essa mistura, porque era uma novela de fábula. E eu decidi fazer o personagem num tremor de esquizofrenia. Então eu queria que não fosse só o lado romântico do Mago Merlin e do profeta nordestino, brincante, armorial, sabe? Eu queria que tivesse uma febre do delirante, do cara que na verdade sofre por ter visões, do louco que acha que viu Jesus, do... Eu queria botar uma doença no miguezinho e eu botei. Cara, eu fui ficando exausto. Eu fui ficando exausto. O Marcos Caruso uma vez encontrou comigo nos bastidores da novela, ele fazia a novela e falou, eu estou impressionado. Nós estamos há seis meses fazendo essa novela. Você quase todo dia fala o rei, a flor, o rei vai salvar a flor. E todo dia você faz de uma maneira diferente e mais louca. Pois é, menino, sabe que eu estou exausto? Porque às vezes eu ficava chorando, às vezes eu fazia desmaiando, às vezes eu fazia tremendo, febril, às vezes eu fazia com os olhos marejados. Olha, eu testei de tudo. Matheus, vamos fazer o intervalinho agora? Merecemos. Merecemos, né? Voltamos já já com o Persona. Pronto, o Persona está de volta hoje entrevistando o Matheus Nastergeier. Matheus, em algum momento ali em Alto da Compadecida, você disse para o Celton Melo, Celton, a gente nunca mais vai passar fome. O que o João Grilo mudou na sua vida? Isso é bom, nunca mais vai passar fome, é ótimo. Eu acho que o Celton e eu fomos jogados direto para dentro do coração do povo brasileiro, por causa da genialidade do Ariano, por causa do brilhantismo da direção do Guel, da atuação de todas as equipes e todo o elenco, nós dois como protagonistas fomos jogados direto no coração das pessoas. São dois arquétipos da sobrevivência, o homem simples no mundo, sempre cheio de poderes corrompidos, então, são dois bandidinhos limpos. então, eu achei mesmo quando o Alto estreou, falei isso para o Celton, falei, a gente, sei lá, se a gente virar um cracudo jogado num canto de um subúrbio de uma cidade, alguém vai tirar a gente de lá e dizer, não, João Grilo e Ticor não vão passar por isso, não, vem para a minha casa que eu cuido de você. É um personagem marcante e que, como você falou, marcou o Brasil o todo e marcou mais uma pessoa que vai falar com você agora. Vamos ver. Eu trabalhei com o Matheus no Alto da Compadecida e eu me lembro que eu fiquei muito impactada com o que eu via, como ele criava aquilo. Eu falava, olha o que esse menino está fazendo. Eu não conhecia ainda o Matheus muito bem, sabia quem ele era, mas eu fiquei muito impressionada com o talento transbordante, não é talento, falar talento. O Matheus é um artista que é senhor do seu ofício, da sua técnica, mas ele tem uma emoção que transborda, é uma coisa de um vigor, parece que aquilo não é estudado e é. É uma coisa muito, é um artista muito particular para mim. Depois nos reencontramos no Queridos Amigos e aí tivemos uma sintonia linda, acho que ficamos um pouco queridos amigos. e ficamos contaminados pelos nossos personagens, tinha horas que eu não sabia mais. Acho que todos nós daquele elenco foi uma minissérie tão linda sobre amizade que a gente ficou muito contaminado com aquela atmosfera daquilo que a gente estava falando e muitas histórias, muitas cantorias. Eu e Matheus adorávamos uma cantoria. me identifico muito com esse ator que com a forma com que ele abraça a sua arte. Matheus Nestergaard não tem palavras para falar. Eu espero ter falado direito o seu nome. Você merece que fale direito o seu nome porque por tudo que você dá para a gente como artista. Você é incrível. aonde você for eu vou atrás ver porque você me emociona muito cada vez que eu estou na plateia te assistindo e vou torcer sempre pelo nosso encontro na arte, meu querido. Uau! Bom, Denise falou super bem meu nome e eu admiro demais a Denise. eu acho que ela é a gente falou um pouco sobre isso já nesse programa uma dessas pessoas que num certo momento disse eu não vou comprar totalmente o funcional da máquina de fabricação de entretenimento eu vou eu vou de vez em quando me recolher para fazer encontros bem significativos comigo e com a plateia então ela faz um teatro lindo de um repertório maravilhoso é uma artista grande do Brasil uma comediante com fundo trágico que é o único tipo de comediante que eu realmente amo e eu fiquei bem emocionado eu me lembro de tudo Denise eu me lembro das nossas conversas de bastidor eu me lembro eu me lembro de tudo de tudo Matheus Zé do Cachão a sua composição do Zé do Cachão foi uma coisa assustadora vamos dizer assim impressionou até os familiares como é que você compôs esse personagem como é que você chegou artista popular eu fiz a lição de casa o Vitor Mafra é um diretor bem nerd no melhor sentido é muito dedicado a gente ensaiou muito então eu fui amando e odiando e estudando e falando nossa como esse cara é machista nossa como esse cara é genial nossa como esse cara é pervertido nossa como esse cara é louco nossa como esse cara é lindo como ele é corajoso sabe é isso lição de casa eu fiz e eu fui muito feliz durante as gravações sabe eu aprendi a amar o Zé do Cachão como ele é o que é muito legal porque é amar alguém sem idealizá-lo o mestre do terror não é só isso é também um super machista que jogou para tudo quanto é lado que atirou para tudo quanto é canto e que sobreviveu a esse país tem uma diretora que vai te dar um recadinho bora ver agora vai ser eu conheci Mateus ele tinha 19 anos de idade e eu uns 23 eu tinha acabado de me formar no curso de direção da Universidade de São Paulo e me chamaram para dirigir uma série de oficinas na oficina cultural Roswell de Andrade para montar um espetáculo e eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi Mateus era um teste e ele só atravessou lentamente a sala mas era impossível deixar de olhar para ele ele tinha um magnetismo e eu pensei assim uau que menino potente é um bicho de teatro já era um bicho de teatro nossa a gente montou o Voizek um ano de trabalho com 60 jovens artistas entre oficinas de direção cenografia figurino 20 atores muito jovens e Mateus era assim um brilho ensaiar com ele ele criava coisas inusitadas assim que vinha não sei da onde parecia que ele era um velhinho e ele tinha 19 anos de idade assim de tanto que ele criava e 10 anos depois a gente se encontrou de novo no Rio de Janeiro e ele disse vamos montar e eu disse vamos vamos um ano e meio depois me liga Miriam a produtora maravilhosa que trabalha com o Mateus a vida toda e disse vamos fazer e aí eu me mudei para o Rio de Janeiro a gente montou o Voizek, o brasileiro com o piolinho da Paraíba e puxa foi um ano delicioso e depois a gente viajou o Brasil levando o Voizek o brasileiro Voizek, Mateus um trabalhador brasileiro que só ele podia fazer ainda vamos fazer de novo quem sabe um filme vamos nós vamos nós vamos nós vamos nós vamos nós vamos fazer eu a gente vai a gente vai se encontrar muito na vida muito na vida a gente tem esse essa peça oráculo para 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 desmontar mais ainda dela a nossa ideia agora abrindo um pouco para vocês a gente já falou um pouco eu e a Sibeli a gente já falou um pouco sobre isso a Sibeli está na floresta provavelmente eu não sei onde ela deu o depoimento mas ela anda pela Amazônia ultimamente eu fui fazer meu primeiro longa lá a festa da menina morta eu cheiro a floresta já há um bom tempo eu cheiro essas questões que agora estão sendo colocadas muito urgente sobre a preservação da Amazônia e dos povos originários nos move muito por isso que eu fiz a festa da menina morta lá em Barcelos da primeira capital do Amazonas uma cidade quase abandonada à beira do Rio Negro Bom, você fez muita comédia no cinema e principalmente na TV mas no teatro você fez basicamente tragédias e aí você entra em cartaz com o Molière que é a sua primeira comédia né Matheus depois de tanto tempo de carreira como é que foi isso transitar numa peça alegre no teatro agora? Foi uma delícia Quando o Renato Borg e o Elcio Nogueira Seixas me chamaram para ser o Molière de uma peça imensa com música ao vivo toda a música adaptada da obra do Caetano Veloso com um elenco imenso uma comédia musical antifascista eu fiquei encantado era um desafio que se colocava mesmo assim pela primeira vez então fazer comédia no teatro mas eu me considero bem vamos dizer assim sortudo porque pensar que quando a gente puder voltar eu vou estar brincando no palco com o Borg com música ao vivo tocando Caetano e uma peça antifascista agora pô vai ser maravilhoso vamos falar de cinema de novo nós temos uma matéria sobre cinema olha só o cinema pernambucano desde o início deste século tem se destacado pela boa aceitação do público e da crítica o marco inicial dessa boa fase talvez tenha se dado com o filme Baile Perfumado de Lírio Ferreira e Paulo Caldas lançado em 1997 de lá para cá filmes como cinema aspirinas e urubus buscar felicidade maior o som ao redor área do movie mas é bom ter cuidado com ele e eles voltam entre tantos vêm conquistando prêmios e prestígio internacional entre os cineastas de Pernambuco um se destaca não só pela qualidade dos seus filmes mas também pelo fato curioso de contar no elenco de todos eles com o ator Mateus Nastergeier o que foi? está me estranhando Cláudio Assis conquistou sua importância no cinema logo a partir do seu primeiro longa-metragem o premiado Amarelo Manga depois vieram outros sucessos como Baixio das Bestas o pau vai comer cadê a lata Febre do Rato Big Jato e o recém-lançado Piedade e se Cláudio Assis sabe explorar como poucos o rico repertório físico e a inteligência emocional de Mateus para construir seus personagens nós da plateia esperamos que essa parceria se estenda por muitos anos menos pra poesia inclusive em um desses filmes que é o Big Jato você faz dois papéis o pai e o tio do garoto e que são personagens completamente opostos como é que é essa construção desconstrução de um personagem no mesmo filme Bom, não dá pra não dizer imediatamente que o Cláudio é o meu maior amigo artístico é isso nem vou nem vou nem vou me estender longamente acho que os filmes contam tudo que a gente está sentindo pelo Brasil ao longo da retomada do cinema e até agora Piedade vem aí vocês vão ver como nós estamos agora tantos anos depois do meu filme estou com ele em todos os trabalhos e a gente não está só trabalhando a gente está pensando na vida mesmo junto a gente é amigo a gente é amigo a gente os filmes são quase uma desculpa pra gente poder se encontrar e olha só quem vai falar com você agora então Matheus pra mim é como uma criança que nasceu dentro de mim ele é um personagem eu acho sempre esse personagem ele cria ele cresce ele transforma ele vive a vida ele pra mim é um ser itinerante ele quis dizer eu gosto do Matheus gente é isso resumindo faço fazer uma teoria de que tipo ele é eu gosto dele pô Matheus você tem muitos prêmios na carreira quase 40 principalmente no cinema mas aí você faz o seu filme a festa da menina morta e aí você extrapolou muitos muitos prêmios inclusive internacionais o que essa experiência de dirigir cinema te ensinou muita coisa eu fui muito feliz fazendo um filme e eu não me sinto um cineasta eu me sinto um Matheus um artista que fez um filme e sou extremamente orgulhoso do do filme extremamente ciente das minhas limitações ou seja quando eu fui para o set na Amazônia eu estava muito seguro seguro para contaminar minha equipe do que a gente deveria do que a gente estava fazendo ali e eles adoraram a experiência aí o filme teve uma vida linda não bombou de bilheteria no Brasil porque filme de arte nunca bomba de bilheteria mas ele percorreu os festivais todos ganhou prêmios lindos Daniel de Oliveira ganhou todos os prêmios que o ator podia ganhar naquele ano e um momento incrível que foi a primeira exibição do filme foi em Cannes não sei até arregar que é a mostra paralela aquela grandona do tapete vermelho de Cannes e a Menina Morta meu primeiro longa e o único até agora estreou no setemar arregar não me esqueço daquele momento na minha vida assim da gente da equipe que pôde ir para Cannes cada um com o dinheiro do seu bolso alguns conseguiram ir que era muito imperdível assim nosso filme que talvez seja o filho único desse ator estreando assim com Cannes claro que isso é fruto de muita batalha da Vânia porque também tem que conseguir fazer o filme ser visto por algumas pessoas para que ele possa chegar mas claro o filme tem que ter méritos para isso vamos ver o recado de mais alguém então vamos ver falar do Matheus né Matheus das Terragales são tantos né não sei se eu falo do ser humano generoso que gosta de animais que gosta de cachorro de gatos eu não sei se eu falo do ator extraordinário que é Matheus um ator tão generoso eu não sei se eu falo do diretor extraordinário tive o prazer de trabalhar na menina morta com a direção do Matheus tão carinhoso tão terno para nos dirigir às vezes ele nunca falava alto que ele queria do ator a gente até fazia uma cena ele se aproximava falava bem baixinho Jackson em tal momento assim você sobe mais o tom ou você se inflama mais um pouquinho ou você segura mais um pouquinho porque você acha que Matheus é tudo isso né além do ator ator extraordinário diretor maravilhoso um cara que nos surpreende a cada momento Matheus está sempre se se refazendo né Matheus são vários caras né e sobretudo dar um orgulho danado de falar do Matheus porque é um brasileiro né é um brasileiro do cinema do teatro da TV né é um é um produto nosso é meu amigo sobretudo um cara que eu tenho muito carinho Matheus beijo pra você te amo também te amo Jaquito o Jackson fala assim como se a experiência tivesse sido suave mas o personagem dele no filme é difícil é um personagem que tem uma relação incestuosa com o próprio filho que é considerado sagrado numa comunidade ribeirinha o Jackson basicamente ficava no quarto lá em Barcelos ele só saia praticamente pra filmar eu me lembro disso com muita vivacidade assim não via o Jackson na janta não via o Jackson na praça porque a cidade é bem pequena Barcelos ou na praia nas nossas folgas de domingo ele tava sempre no quarto e quando ele vinha ele vinha praquele praquele tipo de inferno que é um personagem infernal dele Matheus nossa conversa infelizmente tá chegando ao fim eu queria agradecer muito você ter destinado esse tempo pra pro nosso programa e te desejar boa sorte obrigada Matheus obrigada mesmo uma delícia essa conversa essa volta pela sua trajetória toda e quer eu adorei é uma oportunidade mesmo poder parar no meio dessa paralisação pandêmica pra pra lamber a cria pra rever esses amigos que apareceram aí dizendo coisas lindas eu adoro o programa de vocês é uma honra pra mim fiquei emocionado várias vezes e quero desejar a todos nós muita sorte acho que vai demorar mais um pouco mas vamos lá vamos lá obrigada matheus uma honra falar com você uma boa noite pra todo mundo e a gente volta na semana que vem com mais um a gente pode continuar depois eu também a gente pode continuar O que é isso?